Entramos em contagem regressiva para três dos principais dados econômicos mais aguardados para essa semana que serão divulgados amanhã, na manhã de sexta-feira. Durante toda a semana, vimos alguns dados preliminares relacionados ao mercado de trabalho norte-americano que sugerem como esses dados reportados amanhã possam vir, mas é a tensão total para o ganho médio por hora, o payroll norte-americano e, claro, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Esses três dados, muito provavelmente, devem trazer uma imensa volatilidade aos mercados e, é claro, você não pode ser pego de surpresa. Portanto, comentaremos um pouquinho sobre isso, quais são as projeções para amanhã, como também oportunidades dentro do mercado de criptomoedas e atualizações sobre IDOs. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, peço a você que me assiste para deixar aquele likezão. Se for novo por aqui, aproveita para se inscrever e, afinal, deixe um comentário que também ajuda demais na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas. Iniciando com vocês o nosso vídeo de hoje, direto ao que interessa, falaremos inicialmente um pouquinho sobre o IDO recentemente realizado na Bybit. A Derby Stars foi lançada, inclusive, hoje na corretora e eu apontava para vocês durante toda a semana como você poderia participar desse lançamento dessa criptomoeda. Que, inclusive, há mais ou menos uns 10 dias atrás, participamos do lançamento da GameSwift. Quem participou, inclusive, conseguiu ser um sorteado, fez mais de 30 vezes o valor investido, que naquele momento seria algo em torno de 200 dólares. Ou seja, 30 vezes o valor de 200 dólares é bastante grana. A Derby Stars, obviamente, também tinha uma projeção muito interessante, uma expectativa alta aí para quem conseguisse participar e o mesmo também ocorreu. Nós tivemos aí cerca de 200 vencedores. Eu, infelizmente, participei desse lançamento, mas não fui um vencedor. Vale lembrar que você participa, deixa ali a sua inscrição, coloca o valor locado durante o período necessário, mas você não tem ali aquela obrigação de vencer. E sim, apenas a participação é contabilizada, você precisa ser sorteado. Então, caso você seja um sorteado, você pode investir no projeto na rodada inicial. Nos últimos dois, eu não tive essa sorte. Participei, mas acabei não conseguindo receber um ticket premiado para comprar no lançamento. Mas, caso tivesse, teria feito uma boa grana. Se você, inclusive, participou em um dos últimos dois, comente aqui embaixo se você foi um desses vencedores. Mas, falando para vocês um pouquinho como foi esse lançamento, se a gente for pegar aqui nas velas de 5 minutos, logo após o lançamento da DSFron, que, inclusive, tinha ali como mais ou menos 200 tickets premiados, onde o investimento inicial poderia ser feito de 1 centavo, o preço do token, onde o montante total investido seria de 150 dólares. No momento do seu lançamento, ele chegou a 40 centavos. Mas, imagino que pouca gente deve ter conseguido vender nessa alta história, que muito provavelmente deve ter conseguido vender ali em patamares mais realistas. de repente, de 25 centavos, 20 centavos, que nas duas próximas velas foi possível de encontrar esse preço. Então, nesse momento atual, o valor do token está em 11 centavos. Ou seja, se você participou, recebeu como um ticket premiado e investiu 150 dólares no preço do token em 1 centavo, você fez 1000% aí o seu investimento. Ou seja, fez 10 vezes o valor investido, mais de 1000 dólares. Se você vendeu em 20 e poucos centavos, muito provavelmente você fez quase 20 vezes o valor aportado. E claro, se você não quer perder oportunidades como essas, de IDOs ou até mesmo outras coisas dentro aqui do canal, aproveita para ativar as notificações e não deixe de se inscrever, que sempre que possível estou trazendo para vocês todas as melhores oportunidades do mercado cripto. Saindo um pouco agora sobre esse tema de oportunidades e IDOs, a gente entra agora um pouco dentro do macro, para traçar um pouquinho as projeções do que a gente deve ver nessa sexta-feira. Começando com vocês um pouquinho sobre o que a gente falava no início da semana, mais especificamente na terça, onde o primeiro dado referente ao mercado de trabalho foi divulgado. Ofertas de emprego veio bem abaixo nos Estados Unidos, um dado que de certa forma preocupa um pouquinho. Se a gente for analisar, inclusive, vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caem para a mínima de mais de dois anos em junho. Ou seja, se a gente pegar no gráfico aqui, esse foi o menor patamar visto nos últimos dois anos na economia local. Isso sugere para a gente que a demanda por trabalho teve, de fato, uma certa queda em solo americano. Já ontem, na quarta-feira, um outro dado que também é muito considerado pelos mercados, inclusive identificado como uma possível prévia do payroll, o ADP, variação de empregos privados nos Estados Unidos, foi divulgado bem acima das expectativas. A projeção era de 189 mil na variação de empregos privados e veio em 324 mil. E, geralmente, o mercado costuma utilizar o ADP como uma certa pista sobre o que pode acontecer com a divulgação do payroll. Ou seja, se existe um otimismo muito grande em cima do ADP, pode acontecer o mesmo dentro do payroll. Agora, vale uma ressalva, no mês passado, por exemplo, a gente viu aqui uma variação de empregos, o ADP bem acima das expectativas também, ou seja, em 497, a projeção era 228, e o payroll não confirmou esse dado. Ele veio abaixo das expectativas, deixando um pouco a desejar. Ou seja, não é uma regra, né? Que, necessariamente, se o ADP vier muito acima, o payroll vai seguir esse movimento, mas pode ser considerado, sim, uma pista e é levado em consideração. Já nessa quinta-feira, saindo um pouco de mercado de trabalho nos Estados Unidos, como é início de mês de agosto, a temporada de PMI continua no mundo inteiro, tanto na Alemanha, como também na zona do euro, e, claro, em solo americano. Já no Reino Unido, a gente viu a decisão da taxa de juros por lá, e, mais uma vez, foi optado em mais um aperto em 25 pontos, o que levou à taxa atual em 5,25. Dada a circunstância por lá, onde a inflação ainda está em patamares muito altos, e, longe das metas estipuladas pelo Banco da Inglaterra, é claro que a gente deve continuar vendo um aperto monetário até o fim do ano, pelo menos. E, como tradição de todas as quintas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, também dado relacionado ao mercado de trabalho, foi divulgado dentro das projeções, exatamente dentro das projeções, projeção em 227 mil pedidos, veio em 227 mil, ou seja, bem de acordo com o que o mercado vinha projetando, e, por isso, não gerou tanta volatilidade assim. Fechando pra gente a semana, na sexta-feira, conforme eu falava com vocês na abertura do vídeo, os três principais dados da semana. Teremos o ganho médio por hora nos Estados Unidos, que reporta pra gente se o mercado de trabalho anda apertado, se os trabalhadores estão aceitando ganhar mais por hora, ou se estão aceitando ganhar menos, sugere muito se existe muitas vagas de emprego ou não. Teremos a taxa de desemprego norte-americana, que nesse momento está em 3,6, assim como foi reportado no mês passado, e possui a mesma projeção de 3,6 também. Já o relatório de emprego, o payroll, como é conhecido, reporta pra gente a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, onde a projeção atual são de 200 mil novas vagas durante o mês de julho. Vale trazer também como comparação que o mês passado esse dado veio em 209 mil. Abaixo, inclusive, daquilo que foi projetado pelos mercados. Resta pra gente agora aguardar a divulgação desses dados, que ocorrerão às 9h30 da manhã, em ponto, horário de Brasília, e prometem trazer volatilidade logo na abertura dos mercados. Fechando com vocês o nosso vídeo de hoje, o nosso último vídeo aberto aqui dessa semana, o meu próximo vídeo será ao Clube de Membros, nesse próximo sábado, juntamente com o meu querido Mário, onde falaremos, é claro, sobre o mercado de opções com criptoativos. Semana após semana, a gente vem trazendo oportunidades, onde você pode deixar os seus bitcoins ou etéreos, quem sabe como garantia, e realizar operações aqui dentro da Deribit, ou também, é claro, dentro da Bybit, parceiro oficial do canal. Onde lá na Bybit, você realiza operações utilizando margem em ativos estáveis, isso é, o SDC, e aqui dentro da Deribit, você pode utilizar a sua margem em ativos voláteis, isso é, Bitcoin e etéreo. Mas para essa semana, dadas as circunstâncias, a gente tinha uma semana com bastante dados econômicos, dados referentes ao mercado de trabalho norte-americano, é início de mês, temos temporadas de PMI, que geralmente traz para a gente um termômetro das economias ao redor do mundo, e eu optei, devido a baixa volatilidade na semana passada, de ficar por fora aí do mercado, apenas acompanhar. Vimos uma certa flutuação de preço no Bitcoin, chegando inclusive ao patamar de 30 mil dólares, mas rapidamente sendo rejeitado, voltando aos 29 mil, e flutuou dentro desse range de preço, 29 e 30, não saindo muito disso. Para a semana que vem, a gente já tem algumas operações no radar, e eu devo trazer para vocês, como eu comentei, dentro do clube de membros em primeira mão, o que eu devo fazer aí, com a minha margem em Bitcoin, qual tipo de operação que eu estou olhando, se é venda de put, venda de call, ou até mesmo compra de put e compra de call. E caso você que está me assistindo, não esteja entendendo tanto assim, sobre put, call, compra, venda, não sabe de fato como funciona, o mercado de opções com cripto, temos vídeos gratuitos aqui no canal, de nível iniciante, onde você pode ir agora mesmo, aprender um pouco sobre esse mercado. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a você, ficou comigo até o final, e te encontro numa próxima.